Eu desejo, Senhor, só em Ti descansar E aqui caminhar em amor, se por tribulação Eu tiver que passar, me protege, ó bom Criador Quero, ó Deus, consagrar-Te, meu ser Minha alma deseja em Teu reino viver Eu desejo, Senhor, com perforo sempre estar Aos Teus pés em constante oração Guarda o meu coração Para nunca pecar Faz-me andar sempre na retidão Quero, ó Deus, consagrar-Te, meu ser Minha alma deseja em Teu reino viver Eu desejo, Senhor, por Te sempre viver Exigir a coroa nos céus Seja em lutas ou paz Quero sempre dizer Meu descanso, o resto, ó meu Deus Quero, ó Deus, consagrar-Te, meu ser Minha alma deseja em Teu reino viver Minha alma deseja em Teu reino viver Minha alma deseja em Teu Minha alma deseja em Teu reino viver Minha alma deseja em Teu reino vertex